Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, tudo bem? Primeiramente agradecer aos 190 inscritos que estão fidelizados ao nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que estão confiando a sua credibilidade no nosso canal, nas minhas ideias. Também gostaria de antes de adentrar o assunto, que é a finalidade deste áudio, de também colocar para vocês a minha satisfação em ver que tudo aquilo que eu tenho passado, desde que o canal foi criado em janeiro, nesses primeiros quase quatro meses, tem se consolidado. Eu falei do estado deplorável do Rio de Janeiro e da ingerência do governador Pesão, está tudo sendo provado. Falei que o listão da Odebrecht sairia em menos de um mês, está aí o listão da Odebrecht saindo, ainda tem uma segunda lista, um segundo listão. Então foi comprovado também o listão da Odebrecht, como eu já havia previamente anunciado. E também confirmei, garantir as prisões de Pesão e Pisciane. No tocante ao Pisciane, teve uma jogada agora ali com a doença dele. Espero que realmente isso seja verdade, que ele se trate e que depois possa cumprir com os seus delitos na condição de apenado. No caso do Pesão, mais cedo ou mais tarde ele vai estar sendo preso, sendo conduzido a Bangu 1, assim como o nosso bandido mor, Sérgio Cabral. Muitos espectadores do canal têm duvidado, né? Duvidado do listão da Odebrecht? Tá aí o listão da Odebrecht que eu havia anunciado previamente. Estão duvidando da prisão do Pesão? Mais cedo ou mais tarde ele será preso. E mais uma vez o que o professor Rico Guimarães apresentou vai ser confirmado. E eu queria falar hoje de um assunto que tem a ver com esse processo de reforma política que está tramitando no Congresso. Mas especificamente sobre um ponto dessa reforma. Refiro-me ao voto em lista. Eu sou totalmente contra essa modalidade de voto em lista. O sistema distrital misto de voto eu até sou a favor. Eu acho que é muito justo o indivíduo ser candidato apenas na região que ele representa. E não ter que rodar o estado inteiro buscando municípios dos quais ele nem tem representatividade. E tirando o espaço de um outro cidadão que pode representar melhor a região que ele conhece. Então no tocante ao sistema de votação distrital mista eu sou totalmente a favor. Agora no que se refere ao voto em lista eu sou integralmente contra. Por quê? Primeiro que é uma democracia sem cara. Uma democracia sem identidade. Você faz uma lista e ela é formada pela instituição partidária. Por que isso é quase uma covardia na minha opinião? Porque você cidadão dentro do estado democrático você espera votar em alguém que possa o representar e que você conheça. Conheça suas ideias, concorde com umas, discorde de outras. Mas você sabe em quem está votando e em quem também não quer votar. Com o sistema de voto em lista, o que vai acontecer? Nesse sistema de democracia sem identidade o partido vai ter uma lista que obviamente vai priorizar a aristocracia interna do partido. E aí outro aspecto negativo desse sistema é que cidadãos filiados a um partido que desejam ser candidatos não vão ter um sistema democrático. Não vão ter um sistema onde possam crescer e evoluir dentro da nominata do partido. Ou não vão sequer conseguir uma vaga na nominata e se conquistarem essa vaga na nominata ainda assim vão estar lá na rabeira, na base. Não vão ter espaço sequer para conseguir um mandato. Isso porque se um determinado partido consegue eleger, devido ao seu coeficiente eleitoral, cinco candidatos, esses cinco candidatos são eleitos, automaticamente vão ser os cinco que estão acima na lista. E obviamente que terão prioridade aqueles que têm mandato ou aqueles que através de negociatas vão barganhar algo a favor do presidente do partido frente à iniciativa privada. Então é um sistema antidemocrático, antiético e que não dá espaço para que quadros políticos novos possam surgir. Eu falo de você cidadão comum que se filia a um determinado partido e obviamente que num sistema de lista fechada vai ficar lá como retardatário, lá na base da lista e impossível você conseguir ter um mandato através desse sistema. O sistema atual ele é falho, ele tem uma série de aspectos negativos, mas ainda é o sistema mais democrático. Por quê? Porque nesse sistema atual, dentro de um modelo de financiamento público de campanha, honesto, não estando em consonância com a ajuda de gigantes, de pessoas jurídicas que têm muito dinheiro em compras candidatos, se for um sistema de financiamento público, você se candidata num partido e independentemente de quanto você tenha, se é um capital grande ou um capital pequeno, pelo menos você vai poder mostrar a sua cara. Mesmo que o partido não te dê muito espaço, você vai poder estar nas ruas se apresentando e dizendo que representa aquele partido. Muitos falam que esse sistema privilegia os partidos e que os partidos são a alma da democracia. Discordo. Os partidos são instituições essenciais para a promoção da democracia, através do seu campo ideológico. Mas o protagonista do processo democrático é o cidadão, aquele que compõe a sociedade. Ele é que é o protagonista do processo democrático e ele é que deve representar os demais cidadãos. E não o partido. O partido é apenas um espaço onde o indivíduo, em consonância com a sua ideologia, promove a sua agenda de acordo com o que o partido pensa na seara política. O partido é uma instituição importantíssima para promover a democracia, mas o ator principal dessa democracia é você, cidadão, que vai estar praticamente segregado, sem condições de conseguir um mandato ou sem condições de saber em quem você está votando, se o voto em lista prosperar. Por isso vamos fazer uma grande cruzada contra o sistema de voto em lista. O voto distrital misto, depois de um intenso debate, pode até ser aceito, mas o voto em lista é uma democracia sem cara, sem identidade, que segrega pessoas que estão dentro do partido e que não estão em conlui com a sua direção, com o diretório, com a sua executiva, e ao mesmo tempo não permite que você, cidadão, possa saber em quem está votando, além de encobrir esses malfadões ligados a Lava Jato, a Operação Calicut da Vida, que vão penetrar na nominata sem você saber e sem querer você pode estar ajudando, votando em determinado partido, a eleger um mequetrefe que já praticou uma série de delitos e que está sujo com a justiça. Portanto, cabe a você lutar pelo exercício pleno da democracia e o voto em lista não está em consonância com isso. Um grande abraço, fique com Deus e peço encarecidamente que divulgue o nosso vídeo, que divulgue as nossas ideias, se inscreva no canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos e ajude a compartilhar o nosso canal com os seus contatos, com os seus amigos. Um grande abraço, felicidades. Tchau, tchau. Tchau.